Já que não consegue compreender Nossa separação Amor, vamos deixar as brigas de lado E viver nosso amor sem corações magoados Nosso amor vai ser sempre assim Eu quero você sempre pertinho O amor verdadeiro nós esquecemos jamais Vamos juntos viver em paz E pra você que foi minha paixão Eu canto esse refrão Oh, o meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sem amor E viver sem amor Aliviarmos nossos corações Dessa indica dor Oh, meu primeiro amor Quando disse que ia me deixar Eu juro pensei até em chorar Mas nosso amor não se acaba assim Eu juro sabia que a benção em mim Meu amor por ti se libertou Eu amo você e você não voltou Mas nosso amor vai ser sempre assim Eu quero você sempre pertinho O amor verdadeiro nós esquecemos jamais Vamos juntos viver em paz E pra você que foi minha paixão Eu canto esse refrão Oh, o meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sem amor E viver sem amor Aliviarmos nossos corações Dessa indica dor Oh, meu primeiro amor Oh, oh, oh Eu Agradeço Aos MCs Que pelo Brasil Estão cantando por aí MC Danda E da Farel Marcelo Padilho E Lido da do Barel MC Doc O MC Sitinho Quem manda esse recado é os MCs Calvói e Fabi, os amantes da paz Sei que nós somos capazes Capazes de repetir com emoção Esse lindo refrão Oh, meu primeiro amor Meu coração está tão triste Vamos viver sempre Aliviamos nossos corações Nessa indicador Oh, meu primeiro amor